O programa ético-religião dessa semana, nós vamos conhecer essa religião genuinamente brasileira. Ou melhor ainda, bem carioca. Nós vamos conhecer a Umbanda. Nós estamos aqui no Tecaf, que é uma das casas que faz parte do Muda, que reúne um grande número de casas de Umbanda no Rio de Janeiro. E quem vai contar tudo isso para nós é o Anderson Ferreira. Anderson, obrigada por nos receber. Lindo o seu espaço, muito bonito, que ancestralidade. Comece-se fazendo a pergunta principal. O que é a Umbanda? Bom, o que é a Umbanda? Há um tempo atrás, eu diria que a Umbanda é uma religião brasileira que agrega fé e caridade. Com praticamente o mesmo pensamento filosófico ou a mesma ideia. Hoje não é mais Umbanda, são as Umbandas. De um tempo para cá, várias filosofias vão formando e você não vê uma Umbanda igual a outra. Certo. Hoje aqui é o Tecaf, a nossa casa funciona de um modo. Se a gente for para uma outra casa, você vai verificar uma outra maneira. Então, for se adaptando. É, porque assim, vibração, né? Vibrar com ação. Certo. A maneira de como uma entidade vibra, a gente chama de ori, coroa, de um indivíduo, ela vai movimentando e vai mudando alguma coisa ou adaptando outra. E isso vai fazendo grandes mudanças. Por isso que se mudou muita coisa. Mas, por exemplo, além do Tecaf, aqui onde nós estamos, você é dirigente do Muda. Sim. Correto? Certo. O Muda, vamos explicar para as pessoas o que é o Muda. Muda é o movimento Umbanda do amanhã. Quantas casas hoje se reúne em um Muda? Casas de Umbanda. Então, aqui no Rio de Janeiro somam hoje 16. Aí temos em Paraná, temos em Salvador, temos no Rio Grande do Sul, temos... Olha, o único lugar que nós não temos aí... Ah, temos no Maranhão. O único lugar que nós não temos ainda uma frente seria Pernambuco, Recife, lá não aconteceu ainda. Tá. E como é essa relação de vocês com essas várias casas e com essas mutações que tem? Exato. A nossa, por exemplo, a nossa relação, acreditamos que é o seguinte, Umbanda pura é caridade. Então, tem que estar no seio dessa casa esse ideal, né? Que é a caridade, que é o amor ao próximo, que é o amor à natureza. Foi assim que ela foi fundada, né? Exatamente. Então, tem que haver isso. Para quem não sabe, a Umbanda foi fundada em São Gonçalo. Não é isso? Exatamente. E hoje é polêmico isso, né? Eu confio plenamente nessa parte da história. Mas tem movimentos crescendo, alegando outras situações, né? E o que, na verdade, é o seguinte, é até uma complexidade que eu vou falar e vou tentar falar muito rápido. Quando a Umbanda foi anunciada, né? E veio o nome Umbanda, existia manifestações já de caboclos, de pretos velhos, isso já ocorria. Mas ocorria como? Ocorria nas casas das pessoas, né? E era considerado algo anormal, né? Quem não tinha conhecimento de espiritualidade, levava seus filhos, seus parentes, para o manicômio. Um pouco mais escrarecido, levava para o espiritismo ortodoxo. Seria o Kardec, o kardecista, né? Foi aí que nasceu, anunciou, né? Caboclo 7, Incluso, ele, ah, da Umbanda. Hoje vem um movimento falar, não, mas a Umbanda já existia, mas eles citam justamente isso, essas manifestações que já aconteciam e, de fato, isso acontecia. Mas a anunciação Umbanda, essa organização, nasceu com o Zé, em 1908, em São Gonçalo, né? Eu acho legal falar isso porque, como na internet, nas redes, está aquele burburinho, né? Então... É, mas a história conta é justamente isso. E nasceu com ele querendo fazer caridade. Exatamente. Organizando... Isso. ... esses espíritos todos. Você vê só, na época, né? Um espírito de um caboclo, era um espírito selvagem, né? Um negro velho, também era considerado baixa luz, né? Em outras determinações, em outros dogmas, em outras religiões, considerado eguns, enfim. Foi muito difícil organizar e entender esse processo. Isso foi o Zé, de fato, né? Se a gente está aí até hoje... Aí as pessoas falam assim, mas o sincretismo católico, por quê? Não precisa mais... A gente não precisa mais confundir Nossa Senhora com Oxum e por aí vai. O que as pessoas não entendem era, ó, as tendas que o Zé fundou. Tenda Nossa Senhora da Piedade, tenda Espírita São Jorge, tenda Espírita São José Tadeu. Porque, na época, a polícia batia em cima. Era muito mais fácil ter... Um nome católico. Um nome católico, né? Para isso não acontecer, né? E aí tem o sincretismo, né? Do negro, senzaleiro, com os santos católicos. E aí a Umbanda, historicamente, se apropriou até por resistência, né? Então, hoje em dia, você vê um gongar de Umbanda com imagens católicas. Você pode ver um gongar de Umbanda sem imagem nenhuma, mas também é Umbanda. Né? É o trato que cada dirigente, cada médium dá à questão da sua fé. E qual é a diferença entre a Umbanda e matrizes africanas? É outro tema complexo e, para mim, muito polêmico, né? Eles chamam de matrizes africanas... É, no meu tempo era candomblé. Chamam de matrizes africanas. Mas a Umbanda, ela é ameríndia, ela é panteão africano, ela é o panteão europeu. Ela é uma mistura. A Umbanda é uma coxa de retalhos, né? Porém, bem feita. Bem feita. Porque uniu o povo, agregou um povo. Hoje, a Umbanda não se mostra tanto como foi em 1972, que encheu o maracanãzinho, onde todo mundo era umbandista, né? Mas é umbanda, ainda assim, é umbanda e grande. E hoje está se mostrando de novo, né? É com força. O termo matriz africana é um termo de... Achou até verdadeiro de tentar legitimizar a África como um todo, né? Nessa terra de intolerância, de desrespeito, né? Veio essa parte, matriz africana. Certo. E a Umbanda está dentro disso. Só que a Umbanda não é só isso. Ela tem o índio, ela tem a Europa também. Ela tem essa mistura. Isso que é o legal, né? O Brasil é assim. A gente não consegue falar... A gente vai falar em África, vai, mas vai falar no Brasil também. Afinal de contas, quem nasce no Brasil, o brasileiro é. Então, assim, o candomblé também é Brasil, ele não é africano. Ele nasceu aqui. O candomblé do Brasil é completamente diferente do que é o da África. Exato. Se a gente for para a África, seria uma coisa totalmente diferente. Então, o termo matriz africana seria isso. A Umbanda abraça o matriz africana, porque nós temos, sim, uma parte muito forte. Tem os orixás, tem o panteão dos pretos velhos, enfim. Mas não é só isso. Entendi. E uma outra coisa. Você estava falando sobre a caridade, né? Vocês fazem muita, né? Sim, toda a casa de Umbanda, ela tem no seu seio a caridade, né? Hoje, mais pensada, hoje mais racionalizada, né? Porque hoje a gente procura fazer um trabalho melhor do que os nossos... Os que vieram antes, né? Aqui, por exemplo, nesta casa aqui, nós temos a distribuição de cestas básicas. E aí cadastramos famílias que realmente precisam, né? Identificamos o local onde elas moram, se elas têm banheiro, se não... A gente faz essa pesquisa social. E ajudamos na parte certa. É um mapeamento que vocês fazem. Exatamente, exatamente. Para você ter uma ideia, nós trabalhamos aqui no Tecaf com sub-registo infantil. Porque o Muda, ele tem um acento na Unicef. E a gente foi chamado uma ou duas vezes para poder fazer o mapeamento. E o incrível, na Carabinha, que a gente descobriu, tipo, 30, 40 famílias com sub-registo infantil absurdo. Aí a própria prefeitura, mas como tem isso lá se nós montamos campanha? É porque a Umbanda, ela sabe as dificuldades das pessoas, quando nós entramos dentro das casas. Quando não, a família vem aqui. Então a família vem aqui para dizer, a mãe vem aqui para falar, olha, o padrasto está batendo, está acontecendo isso. Enfim, a gente fica sabendo de tudo e procura ajudar da melhor forma. E o sub-registo infantil foi muito engraçado, porque, vamos lá, não vou falar o nome, mas, por exemplo, teve uma... Hoje, a senhora fugiu de um orfanato em Vitória e veio para cá. Olha que fugindo não vai levar documento. Chega aqui, conhece alguém, se junta, faz a parceria. Mora numa casa e começa a nascer filhos. Ora, se ela não tem certidão, logo os filhos não terão. E aí vem uma leva de dez, e aí acabou com mais cinco, e por aí vai. O sub-registo infantil, nós tivemos o maior orgulho em ajudar essas pessoas. Então, vocês praticam e continuam a praticar no que a Umbanda foi fundada, ou seja, em ajudar o próximo. Sim. Falando de religião agora, é uma religião diferente, a incorporação é diferente, as entidades são diferentes, são entidades que falam, conversam. Você acha que é por isso que as pessoas procuram tanto a Umbanda? É, eu acredito que a Umbanda é pop, né? Eu termo acho que até isso, não sei se eu estou sendo vulgar em falar, mas quando uma gira abre e a gente está com essa assistência lotada, a gente não procura saber a religião de ninguém que está lá. a gente acaba sabendo que tem evangélicos, tem católicos, tem tudo quanto é tipo de religião ali, e vindo na Umbanda. Não é porque eles vêm se tratar na Umbanda que eles se tornam umbandistas, né? Mas tem muitas pessoas de outras religiões que esperam um atendimento, né? Então, eu acho que a Umbanda é simpática para o povo, para os assistidos, sim. Ah, mas por quê? Pela forma, vamos lá, sem ter muita burocracia, sabe? Pela forma de ser fácil o atendimento, né? Pelo motivo de não cobrar pelo aquilo que pratica, né? Mas eu acho que também é um pouco, justamente, por exemplo, quando a pessoa vem a esse consulta com o preto velho, ela consegue ouvir, ela fala, mas ela ouve. Sim, sim. Porque eu acho que ela tem essa necessidade de ouvir, de saber se o que está acontecendo com ela. Então, se ela vem numa jura de caboclo, ela consegue falar com o caboclo, ela consegue ouvir que é diferente de matrizes africanas. Então, o atendimento dos guias, dos protetores, eles são exatamente dessa forma. O indivíduo chega, ele recebe o tratamento, né? Ele ouve as possíveis causas, né? Dos seus caminhos fechados, da sua doença, né? Do seu psicológico abalado, ele consegue ouvir isso. E a troca é muito interessante, né? Vamos falar de algo assim que bate, né? Se a gente falar de uma entidade que é uma pombagira, né? É uma mulher que nasceu à frente de sua época, lá atrás, que sofreu machismo, que apanhou, enfim. Ah, mas não fala agora, não. Quero falar muito nesse assunto. Ah, então tá bom. Mas, por enquanto, nós vamos a um intervalo e voltamos já já. Tchau. 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 Tchau.